Gente, olha só, a Polícia Federal está procurando uma quadrilha que fez um assalto no aeroporto de Viracopos, em Campinas, ontem à noite. Eles roubaram a carga de um avião de uma empresa aérea alemã. Repórter Paulo Gonçalves está lá no aeroporto e tem detalhes. Paulo, boa tarde. Como é que foi esse roubo, hein? Boa tarde, Trália. Pois é, uma operação cinematográfica. Cinco homens armados com fuzis entraram na pista de pouso do aeroporto de Viracopos e levaram vários malotes contendo milhões de dólares. A gente não tem ainda informação oficial, não foi divulgada, mas uma informação extra-oficial é de que seriam 5 milhões de dólares. Esses bandidos entraram aqui na pista do aeroporto de Viracopos usando um carro, uma caminhonete, parecida com o carro que é utilizado pela segurança. Tinha, inclusive, um adesivo muito parecido. Em seis minutos eles fizeram toda essa operação. O avião da Lufthansa tinha acabado de descer, eles foram, pegaram os malotes, né? Esses malotes estavam, eles tinham sido colocados no pátio aqui do aeroporto. Aí esses bandidos vieram, pegaram os malotes e aí fugiram, provavelmente, por um portão dos fundos aqui do aeroporto de Viracopos. A Polícia Federal está acompanhando o caso, fazendo as diligências, as investigações, mas não conversou com a imprensa, disse que para não atrapalhar as investigações. Havia um carro blindado também no aeroporto, a gente conversou com a Brinks, né, que transporta valores. Eles disseram que estão prestando os esclarecimentos, as informações todas nesse caso. Mas o fato é que realmente foi uma operação cinematográfica, milhões de dólares roubados aqui do aeroporto de Viracopos. Valeu, Paulo. Obrigado. Preocupante, né? Uma fortuna dessa aí nas mãos do crime organizado. Um assalto muito bem planejado, com certeza, né, minha gente? Eles souberam da informação de que o avião ia pousar com essa grana, tem informação de dentro do aeroporto. A Polícia Federal vai ter que investigar. Valeu, brigadão.